Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Mayara, essa daqui é a minha filha Sofia, que tem apenas nove meses. Né, filha? Fala oi pra galera! Oi, galera! Oi! Você é muito linda! É, fala oi! Faz um tchau pra galera. Oi! Faz um tchauzinho pra galera. Oi! Oi! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar um pouquinho da minha rotina. Quero fazer esse canal voltado para as mamães, donas de casa, as mamães que trabalham fora, cuidar da casa, cuidar das filhas. Eu tenho duas filhas, a Sofia, de nove meses, e tenho a Maria Clara, que tem sete aninhos. Né, filha? A Maria Clara tá na vovó hoje, porque agora já tá de férias, né? Então, ela quer ficar na vovó. Eu trabalho, voltei ao trabalho quando a Sofia tava com apenas seis meses, ela tinha acabado de completar seis meses, e eu voltei a trabalhar. Na verdade, eu tinha me mudado da minha cidade, eu tinha ido embora pra outro estado. Foi eu, meu esposo e minha filha, de sete anos. Ela tava com quatro anos e meio, quando a gente foi embora daqui da cidade, a trabalho, né? E foi uma experiência ótima, foi bom, fiz bastante amizade, trabalhei lá também, conheci outras pessoas, fiquei longe das famílias, sofri. Não foi fácil esses dois anos e meio que a gente ficou lá. Aí lá nasceu essa florzinha, a mamãe ficou grávida dessa florzinha lá, longe. E aí eu resolvi, depois que ela nasceu, eu resolvi voltar, porque pra mim, assim, eu tava ficando muito sozinha com as meninas, eu tinha medo de perder alguém da minha família e tá longe, eles não aproveitar a infância das crianças. Então, eu acho que não existe dinheiro que pague a família por perto, né? Então, eu criei esse canal pra mim mostrar um pouquinho sobre a rotina de ser mãe, de trabalhar, de ser esposa, né? De ser mulher, como que eu tiro um tempinho pra me cuidar, né? E cuidar dessas brinquedas, que é muito linda. Que é uma correria dia a dia, a vovó que cuida das meninas pra mim, né, filha? Olha a vovó que cuida com o amor e carinho dessas princesas, pra mamãe trabalhar. É, e é uma correria, gente. Vocês não imaginam o quanto. Acredito que várias mães, muitas mães, na verdade, devem passar por isso também, né? Porque é difícil, né, a gente ter uma bebezinha e ter que voltar a trabalhar, mas também é gratificante a gente poder trabalhar sem independente, ajudar o marido, né? E poder comprar de tudo pra essas crianças, que são a razão da nossa vida, né? Então, eu vou mostrar pra vocês o dia a dia, a minha rotina, tá? Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa o like, se inscreva no canal, né, filha? Vale assim, se inscreva no canal da mamãe, que vocês vão ver muito eu aí. É, eu sou uma bebezinha arteira, gosto de beber pra mão já, né? Falo pro pessoal, vamos acompanhar a rotina da mamãe hoje. Hoje é um dia de fogo, uma quinta-feira. A família vai vir em casa já à noite. Então, a mamãe já lavou o quintal, vai tentar cuidar da princesa e cuidar da casa ao mesmo tempo, né? Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia a dia, tá? Vamos lá, pessoal!